Gênesis capítulo de número 37 Gênesis 37 e o versículo de número 8 Aguenta coração É hoje E então lhe disseram e seus irmãos Reinarás com efeito sobre nós E sobre nós dominarás realmente E com isso, tanto mais o odiavam Por causa dos seus sonhos E das suas palavras Fecha a Bíblia, coloque no banco, na cadeira Pegue na mão da pessoa mais perfumada do seu lado Aperte a mão dele ou dela com carinho Até eles falarem Aleluia Pentecostal que não faz barulho Está com defeito de fabricação Fecha os olhos Senhor Deus Eu te glorifico Pai Eu te exalto A noite de hoje Senhor será especial para todos nós Eu tenho certeza que após a leitura Desta palavra Os demônios que ouviram Estão desesperados Batendo em retirada Porque sabem que esta será Uma noite de ressurreição Meu Pai Eu tenho certeza Meu Deus Que as vidas que aqui adentraram Vieram porque precisam ser impactadas Pela sua braça Pela sua palavra Então cerca Senhor Esta casa de espetáculos agora Num raio de 5 quilômetros Onde houver um demônio alojado Eu dou a esses demônios 5 segundos Para desaparecerem daqui Porque se não sumirem Serão queimados pelo poder da sua glória que virá O segundo pedido que faço É um pedido de atrevimento Se ainda tenho crédito no céu contigo Como pregoeiro da sua palavra Abre a porta do céu Sobre este ambiente agora Envia do céu para a terra Uma comitiva de anjos Anjos de fogo Senhor Que eles possam trazer Brasas de fogo nas mãos Que comecem a esparramar Estas brasas entre nós E onde houver um crente Batizado com o Espírito Santo Renova elas Eu te glorifico Senhor Fala conosco Em nome do Senhor Jesus Amém E amém Os que podem Tome o seu assento Pergunte para o seu irmão Como está o coração dele Está tudo bem com o coração As coronárias vão bem Pergunte se ele trouxe lenço Se ela trouxe lenço Quem não trouxe lenço Diga para o seu irmão Então prepare a manga da camisa A ponta da gravata Nós vamos nos derramar Aqui hoje E diante do Senhor Deus A mensagem que eu vou pregar hoje É uma mensagem forte É uma mensagem séria É uma mensagem que ela traz A memória Momentos de dor De todos nós Mas se você suportar comigo aqui O peso e o fardo da dor No final desta reunião Nós vamos voar Na presença de Deus aqui Há muitos anos atrás Eu preguei este sermão No maior congresso Pentecostal do Brasil E ele viajou Os quadrantes da terra Em quase todos os países Onde fui Encontrei um brasileiro Haja visto que eu já preguei Em 53 nações do mundo Sempre tem alguém Que se lembra Do efeito da mensagem Do sonho do homem E o projeto missionário Senhor Deus Trouxe a minha memória Este sermão hoje Diz filho O povo que vai te ouvir Precisa de uma ressurreição Hoje E eu vou ressuscitar Os sonhos deles Hoje Vou fazê-los sair daqui De pé Na minha presença Os príncipes e princesas Que deixaram cair a coroa Porque estão andando De cabeça baixa Há muito tempo Hoje Vai se inclinar Pela última vez Vai se inclinar Para pegar a coroa Que está caída Vamos pulir esta coroa Vamos tirar Todas as Puligens e ferrugens Que estão nela E você vai voltar A colocar sobre a sua cabeça E quando sair daqui É uma das mensagens mais recitadas Mais interpretadas de toda a Bíblia Sagrada A história de um garoto Que conseguiu conquistar o coração Do seu pai E contraiu também inimigos No seu próprio lar A história de um garoto Que passou pelo vale Da sombra e da morte Não uma Não duas Mas N vezes E soube com muita E soube com muita maestria Glorificar a Deus Nos momentos de maior dificuldade Da sua vida E aprove a Deus Glorificar e honrar Este rapaz Este é o caminho do justo Quem suporta a humilhação E a perseguição hoje Viverá para amanhã Ver as pessoas Que te armaram ciladas Pararem na sua frente Ficarem de boca aberta E terem que reconhecer Que em você Ninguém pode tocar Porque quando Deus Tem um plano na vida Dessa pessoa Ele se transforma Num intocável Eu queria até Que você olhasse Para alguém do seu lado E dissesse isso Eu sou intocável Ninguém toca em mim Ninguém me maltrata E fica por isso mesmo Quem toca em mim Encontrará o peso Da mão do meu Deus Quem crê nisso Dê mais um grito De glória forte Eu costumo dizer Que eu sou igual Carralco É difícil pegar Mas depois que pega A gente vai embora A história é antiga Se voltássemos no tempo Faltariam-me agora Palavras para falar Em que ano foi Este episódio Mas foi bem no início Da história de um povo Que veio para fazer A diferença neste planeta Se voltássemos Momentos antes Do meu Deus escolher Abraão Você entraria comigo Pela Mesopotâmia Antiga E encontraria outras nações ali Os Caldeus Os Efeus Os Eteus Os Girgazeus E todos os Zeus Da vida estavam Naquela época Já de pé Mas eles se esqueceram Da beleza Do nosso Deus Deixaram de glorificar E adorar ao Senhor Porque seguiram O Evangelho falido Pregado por Nimrod Depois Que ele alicerçou Na terra Os parâmetros de Babel Que deu início Então Aquilo que nós podemos Chamar de confusão Babilônica E levou todos os homens A esquecerem A boca E Deus E Deus tomara os seus lábios E dizer Ainda antes Que houvesse dia Eu era E não há ninguém Que possa livrar alguém Das minhas mãos Porque operando eu Quem me impedirá Depois dessa história Poderosa e grande nação 25 anos depois Quantos anos eu disse Bodas de prata De amizade Depois Deus para ele No meio do deserto Vem sobre ele A nuvem do Senhor Isso está em Gênesis 17 E o Senhor Relembra Ele diz assim Abraão De hoje a um ano Sua mulher dará luz A um filho E ele será grande Porque ele será poderoso E enquanto Deus Está discursando No ouvido de Abraão A minha Bíblia diz Que Abraão Começa a rir E não era um riso De alegria Era um riso De deboche E eu penso em Deus Olhando para baixo Dizendo, ei Por que você está rindo E ele dizendo Senhor Nós já fizemos Bodas de prata De amizade Senhor, o Senhor Não precisa tentar Me enganar mais Eu me conheço É impossível Ter um filho agora E eu imagino Deus Dizendo, por que É impossível Abraão E ele dizendo Senhor, basta olhar Para o meu corpo Dê uma olhadinha Aqui para o garotão Que entrou Ora tinha 75 anos E agora tem 100 Senhor, dê uma olhadinha Os meus únicos amigos São artrite, artrose, osteoporose Reumatismo, cataratas E todas as coisas Que gostam de ficar Amigo dos velhinhos Senhor, além de estar Um homem velho Falta-me virilidade E eu imagino ele dizendo O Senhor acha que eu estou ruim Dá uma olhadinha lá em casa Vai lá no quarto Agora dá uma olhadinha Para a Sara Senhor Não dá para acreditar Mas Sara já foi uma uva É claro que agora Ela está parecendo um abacaxi Mas ela já foi uma uva Senhor Senhor, ela tem 90 anos de idade Senhor Como é que uma mulher De 90 anos de idade Vai dar a luz a um filho E eu imagino Meu Deus no céu Só lembrando do que ele diz Abraão Ainda antes que houvesse dia Eu era Não há ninguém que livre Alguém das minhas mãos Abraão caiu no chão Adormecido E a Bíblia diz E caiu sobre Abraão Um profundo sono Só aconteceu isso Na vida de Adão E Deus quando fez Cair um profundo sono Sobre Adão Deus fez uma cirurgia Nele e arrancou uma costela Ah Em Abraão Deus não fez uma cirurgia Apenas de tirar costela Em Abraão Deus fez uma cirurgia Que ele fez somente nele E nunca mais fez Em mais ninguém O meu Deus Rejuvenesceu as células De Abraão O Senhor mexeu Em todos os cromossomos Do corpo dele Conseguiu mapear O genoma Do corpo dele E colocou ele de pé Quando ele acorda E vai para casa O homem que saiu de casa Com 100 anos Volta para casa Com a aparência De quem tem 25 E aí que ele se enamora De Sara E os dois saem No Adimel de novo Para o Egito Você pode ler isso Na Bíblia E você vai encontrar Abraão dizendo Sara Se alguém perguntar Que você é minha Diga que você é minha Irmã E eu pergunto para você Por que isso? Simples Ele ficou com medo Das pessoas Olharem para Sara E cobiçarem ela E cá para nós Quem é que ia cobiçar Uma mulher de 90 anos? Só se fosse um museu Só se fosse um asilo Quem gosta de velho Essas coisas aí Mas aquele dia Deus fez cair Um milagre sobre eles O meu Deus é assim Quando ele promete Passam os céus e a terra Mas as suas palavras Não podem passar Alguém aqui tem uma promessa De Deus na vida? Levante uma mão Quem tem mais de uma promessa Levante as duas mãos E deu um grito sonoro De glória Você vem ao lugar certo Hoje então Pois bem Dessa família toda Veio o nosso irmão Isaac Que foi o segundo patriarca De Isaac veio Jacó E Jacó implantou um sistema Que os crentes pentecostais Adotaram Jacó não criou família Jacó criou tribo Todo crente pentecostal Tem uma renca de filhos Eu mesmo tenho três E um menininho Que Jesus levou para o céu Jacó agora tem doze filhos E desses doze filhos Tem um que lhe é muito peculiar O seu nome era José Respire fundo e diga para o seu irmão José Não, não, não Faz uma voz mais doce José Hoje você vai aprender a chorar Com romance verdadeiro Melhor do que novela das oito Vem comigo José Era o filho do coração de Jacó Ele era Especial E caravando a história Entrei pela psicologia infantil E tentei entender Por que é que José Era especial para o pai Se o pai tinha doze filhos E todos nós sabemos Que nenhum pai ama um filho Mais do que a outra Por que é que José Tinha atenção especial do seu pai A Bíblia diz que Jacó Fez para ele Uma túnica colorida Gravando a história original É uma túnica de sete cores Eu precisaria aqui De cinco, seis horas Para falar das cores E o significado dessas túnicas Por que será que Jacó Fez para ele E não para os demais Simples Eu descobri Que José Dos doze filhos Era o único Que se identificava Com o pai Por dentro Os outros podiam ser Parecidos com o pai Por fora Mas esse Era parecido com o pai Por dentro Existem filhos Que surpreendem os seus pais Existem filhos Que conseguem Cativar a atenção Dos seus pais Eu mesmo Tenho três filhas Amo as três De igual forma Daria minha vida Pelas três Morreria por elas Faria qualquer coisa Por elas Mas das três Eu tenho uma pequenininha Que ela é Especialzinha Um dia desse Eu cheguei em casa De viagem Cansado Coloquei as malas No chão Ela vem correndo Ela é toda carinhosa Abraçou a minha perna Ela se jogou no chão Ela se jogou no chão E falou Papai Olha o que eu aprendi Começou a engatinhar Olhou pra cima Com aquele olho De jabuticaba Desse tamanho E fez assim Miau Miau Eu disse Que isso Camila Eu disse Papai Ela é inteligente Eu amo as três Mas essa É diferente Assim o meu Deus No céu Tem também Filhos especiais Deus não faz Acepção de homens E mulheres Pra salvar Pra salvar Ele salva o pequeno O grande O gordo O magro O rico O pobre O negro O branco Ou asiático Mas pra usar Aí ele tem alguns Que são segundo Seu coração Pra usar Ele tem um Davi Pra usar Ele encontra o Moisés Pra usar Ele encontra o Abraão Pra usar Ele encontrou você Hoje aqui Ah que coisa bela Pastor Mas como é que eu faço Pra ser especial Aí não é a inteligência Do pai Aí é a inteligência Do filho Chame a atenção dele Faça alguma coisa Que você nunca fez Por ele hoje Eu vou dizer uma coisa Que vai pegar no seu coração Esta é a geração Dos xodós de Deus Você vai sair daqui hoje Com uma faixa no peito Xodó de Jeová Ai de quem tentar Tocar em você Depois de hoje Quem toca em alguém Que é um xodó de Deus Coloca a mão Numa caixa de abelha Quem quer ser xodó de Deus Grita Mas grita alto Grita Sabe por que José Era o xodó de Jacó Porque o pai dele Era um sonhador Pense num rapaz Que no pior momento Da sua existência Fugido do irmão Que queria assassiná-lo Enganou o pai Foi por ele Tido como um truculento Ser desonesto A própria mãe A própria mãe disse Suma porque eu não posso Te proteger da morte No meio do deserto Sem roupa de cama Sem comida Sem travesseiro Cansado Deitou Pegou uma pedra Por travesseiro E ao invés de ter pesadelos Ao invés de não dormir Do céu Para a terra E anjos Desciam E subiam Diante dele E ele levantou Arrepiado Na noite E disse Esse não é outro lugar Senão a porta Da casa Do meu Deus Eita que coisa bela Deus olhou Para ele Disse Se esse cidadão Tem coragem De sonhar Coisas belas Na hora da dor E da angústia Eu tenho coragem De preparar Para ele Uma mesa Na presença Dos inimigos dele Lá na frente José Era filho De um sonhador E bendito Seja o homem Que sonha Você nunca irá Além dos seus sonhos O homem é Aquilo que ele estabelece ser Você não é Um animal Irracional Que acorda E não sabe Como será o seu amanhã Você tem Inteligência Você tem neurônios Dentro do seu cérebro É claro Que algumas pessoas Entre nós Só tem dois neurônios O tico e o teco Mas menos assim Ainda tem os neurônios É claro Que algumas pessoas Insistem em pintar O cabelo de louro Mas isso também Não faz mal Use os seus neurônios Use a sua inteligência Você não pode Viver nessa terra Como se fosse Um vegetal Deus não quer Que você vegete Deus quer que você Viva Deus quer que você Aproveite 100% Da sua vida Deus não quer Que você fique Trancado dentro de um quarto Esperando a banda passar Deus não quer Que você fique Na frente do espelho Com um lenço Nos seus olhos Limpando as lágrimas Dizendo assim Ah como eu sou Um coitadinho Eu sou o verme Do verme Do carrapato Porque enquanto você Fizer isso Você dará cartuchos Na mão do diabo Para ele lhe acusar Agora se você Se levantar hoje Olhar para si mesmo E gostar daquilo que vê Quem é que pode Com uma pessoa Que quer viver Me diga Quem é que pode Com uma pessoa Que deseja viver Intensamente Quem é que pode Viver melhor Nessa terra Do que um crente Em Jesus Cristo Ninguém Porque nós somos Os únicos povos Da terra Que podemos pisar Nesse chão Sabermos como viver Aqui em paz E melhor Temos já guardado Conosco um passaporte E uma passagem Carimbada Daqui a pouco Sairemos daqui Iremos para um lugar Muito melhor E maior do que esse Então você não pode Jamais ficar me olhando Com essa cara Parecendo que foi batizado Num pote de vinagre O ímpio não tem Onde recorrer Mas você tem E se você serve Ao mesmo Deus que eu Por favor Mostre que você Está feliz em estar aqui Mostre que você Está feliz em adorar O nome dele Sonhe E sonhe alto Dia desse Eu tive que corrigir Um pregador Um companheiro Que estava pregando Porque ele disse Que crente Não pode delirar Ele disse que crente Tem que ficar com os pés no chão E eu digo É errado O crente tem que delirar Crente pentecostal Ou espiritual Os racionais Fiquem no seu mundinho Medíocre e pequenino Abaixo da esfera Espiritual e metafísica Do meu Deus Se você quer uma coisa Lógica e irracional Continue com o seu sistema Eu absorvi a graça de Deus E quero viver no sobrenatural Eu quero ter delírios O que José teve Não foi um sonho Ele teve um delírio O que é um delírio? É aquilo que pode ser Uma utopia É aquilo que pode parecer Para os outros Algo motivo de deboche E foi o que esse rapaz Virou em casa Um belo dia ele acorda Imagina acordar Numa casa Onde você Pertencia a uma família De doze pessoas Fora mãe e pai Tinha que acordar cedo Para o café da manhã Senão não sobrava nada Naquela mesa Imagina José Acordando Escovando o dente Indo para a mesa Do café da manhã Com o cabelo cheio de gel Jogado para trás Garotão novo Bonito Expuziante Radiante Brilhante Sentado na mesa Pegando um pedaço de pão Passando ali uma maionese Um ioiocrem Pegando um leite nusa Misturando com chocolate É claro que eu estou Contemporalizando a história Não vá procurar isso na Bíblia Que você não vai encontrar E nem me chamo de maluco Ok? Imagina um garoto Comendo um pedaço de pão Está mascando Mastigando um pedaço de pão Aqui com a bochecha Desse tamanho No outro canto Está tentando degustar Um pouquinho de leite E a família toda Reunida E ele levanta Ei gente Tive um sonho E quem é que não gosta De ouvir sonho? Qual é o ser humano Que não é curioso Em saber aquilo que é oculto E aquilo que é invisível E ele fala Eu tive um sonho E todo mundo diz assim Conte o sonho pra gente Ele diz Eu sonhei Que eu estava trabalhando No meio do trigal E o feixe que eu tinha Era maior do que o de todo mundo E ele se colocou de pé E todos os feixes de vocês Vieram e ficaram ao meu redor Ele contou aquele sonho por contar Eu imagino o silêncio na mesa E daqui a pouco o Rubem Devia ser o mais velho da mesa Se levantando com aquele queixo quadrado Aquele homem viril Com aquele peito estufado Cabeludo A pele queimada do sol O mais velho sempre trabalha mais Dando assim Você garoto Você só sabe dormir E comer Como é que você pode colher mais do que eu Que sou o mais velho da casa E eu imagino as brincadeiras na mesa E todo mundo olhando pra você Ih, olha o sonhador aí Sonhe Isso é um delírio Isso é maluquice Isso jamais vai acontecer Como é que você pode colher mais do que todos nós E eu imagino um deboche na mesa As pessoas afagando a cabeça dele Brincando E o velho pai Jacó Dando gargalhadas também Dias depois Ele vem à mesa de novo Está agora Não sei se comendo uma rosquinha Não sei se ele estava comendo Vou tomando um suco de laranja Eu sei que no meio daquele Café da manhã Ele diz assim Gente, sonhei de novo E alguém já grita Fala Sonhador Ele diz Eu sonhei Que o sol e a lua E onze estrelas Se curvavam diante de mim Esse grito de glória Não foi normal Foi exatamente isso Que as pessoas sentiram Naquela mesa nessa hora Aqueles que pensavam Que o garoto estava delirando Entenderam Que ele não estava delirando Porcaria nenhuma Que isso não era Sonho de barriga cheia Descobriram Que Deus estava falando com ele Que Deus estava traçando O futuro dele Que Deus estava dando a ele A linguagem que havia dado Ao velho pai Nem o próprio pai Suportou O pai se levantou na mesa E disse Será que o meu filho Terá que me ver De joelhos na frente dele Eu, a mãe, todos os irmãos E a Bíblia diz E por causa disso Tanto mais o odiá-lo Por causa dos seus sonhos E das suas palavras Este não é um sonho comum Este é um delírio E é o que Deus quer Que você tenha hoje Deus quer que você Delire 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 como eu delirei Um garoto Nascido no meio do mato Numa família muito pobre Criado em doze pessoas Dentro de dois cômodos Sabe o que é isso? Não sabe, eu te explico Imagina você acordar No meio da noite Coçando a sua perna E começar a chorar E gritar Mãe, a minha perna sumiu Mãe, a sua mãe Você é maluco, moleque Não, mãe, eu estou coçando Eu não estou sentindo a minha perna E a sua tia gritar No meio do escuro É claro, você está coçando a minha perna A gente dormia Num amontumado Parecia um ninho de rato Panela e pinico Na minha casa Era a mesma coisa Pobre de marré, marré, marré Engraxava sapato Com muito orgulho Vendia picolé E ia para a roça Apanhar laranja, algodão e café Sem pretensão de futuro nenhuma Mas o dia que eu entrei Dentro de uma igreja evangélica Alguém me disse É possível Deus pegar o último da fila E colocar na frente É possível Deus levantar um profeta na terra É possível Ninguém nunca mais conseguiu roubar os meus sonhos E olha que tentaram E olha que eu encontrei um monte de bizarros ladrões de sonhos no nosso meio E olha que eu encontrei um monte de gente irracional demais Que só sabe falar a linguagem da terra Que tinha medo que eu me frustrasse no amanhã Ei amigo Não tenha medo de frustrar-se É melhor você sonhar E não ver o seu sonho acontecer No que você não sonhar E passar a vida inteira Como se fosse Alguém que veio para esta vida Por vir Por obra do acaso Eu não nasci por obra do acaso Você não nasceu por obra do acaso Você não está aqui porque O método contraceptivo da sua mãe e do seu pai fracassaram Você não está aqui porque você nasceu de um aborto que não deu certo Mentira Você está aqui porque um poder invisível no céu Queria que você estivesse Determinou a sua estrada aqui E o meu Deus vai te honrar Você pode acreditar nisso Então dê mais um grito de glória para este lugar tremendo Sonhe E ouse sonhar Você nunca irá além dos seus sonhos Não seja covarde Tenha coragem Tenha coragem de juntar as peças do seu quebra-cabeça E pedir ajuda ao Espírito Santo Tenha coragem de escrever histórias Cartas para Deus Deixe as pessoas te chamarem de maluco Deixe as pessoas te chamarem de ignorante De idiota Deixe as pessoas te chamarem de fanático Amanhã eles vão ter que assistir de pé O que o meu Deus vai fazer na sua história Posso ouvir mais um grito de glória a Deus aí Vivemos numa era Onde os sonhos foram roubados Satanás O nosso arde O inimigo tem um dom Que nós não temos Ele tem o dom da paciência Oxalá que a igreja Tivesse esse dom A paciência Há 30 anos atrás O método dele na igreja era outro Ele destruía a pessoa dentro da igreja Expunha ela publicamente E a igreja naquela época Podia dar a voz de excomunhão E mandava a pessoa embora da igreja E o diabo cantava vitória no inferno Porque geralmente um desviado nunca mais voltava Ele viu que esse método era muito lento E é claro que ele arrebaiava pessoas Mas a igreja em compensação ficava pura E cheia de vitalidade Porque Entre aspas O câncer havia sido arrancado 20 anos depois O diabo mudou o seu método Ele não quer que ninguém saia daqui Ele deixa as pessoas destruídas aqui dentro Ele deixa as pessoas carregadas Com seus erros e pecados No nosso meio Ele deixa as pessoas vazias e ocas No nosso meio Ele não quer que ninguém saia Os cristãos agora são donos Dos seus próprios narizes E perderam então a fé colossal no nosso Deus Deixaram de ver nosso Deus Como um Deus que supre de fato As nossas necessidades Para acreditarem nos seus braços Para acreditarem no seu intelecto Trocamos as palavras de unção do púlpito Por palavras de autoajuda na igreja E o meu Deus não precisa disso O meu Deus precisa apenas que você Refaça o seu altar e coloque ele de pé E se fizer isso O fogo vai descer sobre o seu altar mais uma vez E você voltará a ser uma pessoa especial Bela e cheia da unção de Cristo Jesus O diabo rouba os sonhos De que forma pastor? Usando gente Que perdeu os seus sonhos Usando gente que está no nosso meio E que viu a vida dele passar em branco E a pessoa morre de medo De ver o meu Deus te colocar de pé E essas pessoas que eu chamo de coveiros espirituais Estão no nosso caminho Essas pessoas estão do nosso lado Essas pessoas estão na mesa do café da manhã com a gente Vencer o diabo não é difícil Basta você dar uma rajada de línguas estranhas na cara dele Basta você viver uma vida de regrada e santidade Ele é obrigado a recuar O diabo não é o pior inimigo que temos Os piores inimigos são aqueles que nós não sabemos que são São aqueles que estão no nosso meio São as pessoas que nos abraçam Nos dão tapinhas às costas Que cravam as suas unhas às nossas costas Com o chamado de abraço de tamanduá Pessoas que sorrirem para nós E que apenas os ovacionam Pessoas que só falam coisas boas de nós Ei, o verdadeiro amigo não fala só coisas boas para nós Freud escreveu assim Todo homem consegue rebater uma crítica Todo homem consegue se defender de uma crítica Mas nenhum homem consegue se defender de um elogio O elogio ele acaba corroendo e destruindo o ser humano E é isso que as nossas igrejas estão cheias De homens que só sabem bajular o povo por causa do seu dízimo Bajular o povo por causa do status Bajular o povo por causa dos artistas que temos E o meu Deus nunca precisou de nada disso O meu Deus não bajula Ele fala a verdade quando tem que ser falada Ele traz a existência, a unção da sua graça O diabo destruiu a nossa fé Tem pessoas aqui dentro que tem o estereótipo de cristão Mas só Deus sabe como está a sua vida aqui Quando você olhar para um cristão que se diz ser fervoroso E você ver ele quieto demais no culto Comece a orar por ele Tem alguma coisa acontecendo Algumas pessoas não conseguem se desvencilhar da igreja Porque se acostumaram com o ambiente da igreja Mas a sua alma não está mais aqui Foram violados na alma Foram vilipendiados no coração Há alguns anos atrás eu preguei lá no estado do Paraná E em um culto muito abençoado Domingo de manhã Uma unção de Deus tremenda Ao terminar a reunião Uma mulher se aproximou de mim Trouxe a sua filha Que na época tinha 15 anos E disse para mim Pastor, olhe para a minha filha Porque essa moça está me dando trabalho Ela vem para a igreja Olha como está a situação dela E a mãe deu um toque Para que eu olhasse para os braços da menina E havia sinais de corte dos pulsos dela Ela havia tentado se matar E ela era evangélica Eu pedi para que a mãe se afastasse Sentei do lado da garota Comecei a falar com ela Usei todos os argumentos humanos possíveis E quando eu estava terminando de falar com aquela garota Eu nunca vi tanto ódio em uma pessoa só Os olhos dela estavam trincados Ela rangia os dentes Ela apertava os seus pulsos Como se fosse esmurrar alguém E em certo momento Ela soltou um palavrão E eu fiquei extremamente assustado Me levantei para fazer uma oração E despedi-la Porque eu não estava ajudando Eu estava fazendo que ela ficasse mais irada ainda E quando eu fui dispensá-la Com um abraço O Espírito Santo disse assim Ei, não entregue os pontos Eu vou fazer um milagre aqui E eu falei Como senhor? Está difícil A barreira é grande O senhor disse para mim Fale que você vai liberar ela Para ela ir embora Porque a mãe está esperando lá Mas antes Ela tem que sonhar com você E eu falei isso para a garota Ela disse O senhor quer que eu faça o quê? Eu faço qualquer coisa para ir embora daqui E eu pedi para que ela colocasse as mãos dela Sobre os meus ombros E eu coloquei a mão sobre o ombro dela Tudo sob ordem do Espírito Santo E eu montei com ela uma história Porque aquela garota Havia aberto o coração para mim Dito que o pai havia violentado ela Dentro da igreja Uma garota criada dentro de sete chaves E ainda teve A desgraça de encontrar um pai Que tinha desvios sexuais E acabou abusando dela Ela estava com a alma dela violada Ela estava com o espírito dela massacrado A igreja para ela Não era um lugar de refúgio Era uma prisão Porque ela tinha que sentar e olhar para o pai E mesmo o pai havendo pedido perdão a ela Ela nunca havia conseguido perdoá-la Foi aí que o senhor começou A tecer uma história comigo E eu disse para ela Você vai se casar? E ela deu um grito Ela disse Eu não quero me casar Eu tenho nojo de homens Eu não quero nunca mais ver isso Eu falei Tá, mas tudo bem E se por acaso acontecesse? E ela gritava e insistia Não, nunca vai acontecer Eu disse Tá, mas e se por acaso acontecesse? Ela disse Ela, para ir embora daqui Tudo bem Se acontecesse Eu queria que o homem fosse assim Assim, assim Ela desenhou ele para mim Eu disse Que legal E como é que seria o seu casamento? Ela disse Isso nunca vai acontecer Eu disse Tá, mas não custa sonhar Até se comigo a história Ela disse Tá, se eu fosse me casar Eu queria que meu casamento fosse assim Ela desenhou o vestido dela Eu disse Em que igreja você gostaria de casar aqui na cidade? Ela disse Não, eu nunca vou Eu disse Tá bom, mas é só um pensamento Ela disse Eu queria me casar na igreja fulana de tal E contou a história da igreja Eu disse E quando você chegasse no altar e se casasse Como é que você gostaria que acontecesse depois? A lua de mel Ela disse Isso nunca vai acontecer, pastor Eu disse Tá bom, mas e se acontecesse? Ela disse Se acontecesse Eu queria um carro assim, assim Eu queria ir para o Texas Para Las Vegas Passar uma lua de mel lá Mas isso nunca vai acontecer, pastor Eu disse E a sua casa? Como você queria uma casa? Ela disse Pastor, isso nunca vai acontecer Eu disse Eu disse Eu sei Você quer ir embora? Desenha a casa para mim Ela começou a falar o tamanho da casa Todas as coisas certinhas E eu disse Filhos Ela disse Eu nunca vou ter filhos, pastor Eu disse Mas e se tivesse? Ela disse Eu queria dois Eu queria dois Um menino e uma menina Eu disse O que você faria com eles? Aí o Espírito Santo pegou o coração dela Ela baixou a cabeça e começou a chorar Ela disse Se eu tivesse filhos Eu ia cuidar deles Como a minha mãe não cuidou de mim Eu queria protegê-los, pastor E ela começou a chorar Nessa hora o Senhor me levou a interceder por ela E enquanto eu orava por aquela alma aflita Angustiada Cheia de marcas Marcas, cicatrizes que roubaram os sonhos dela O meigo Espírito desceu sobre ela E a batizou com a sua graça Ela começou a orar em línguas Eu também fui um choque orando com aquela garota Porque eu saí de perto dela Porque ela começou a ficar valente Começou a bater os pés no chão Começou a gritar As pessoas estavam do lado de fora da igreja E foram entrando Entrou a mãe e o pai Quando ela olhou para a mãe e o pai dela Ela não aguentou Ela saiu correndo em direção a eles Eu disse Deus, o que vai acontecer isso? Ela deu um beijo na mãe Foi no pescoço do pai Olhou nos olhos dele e disse assim Pai, eu te perdoo Eu te perdoo O pai começou a chorar Caíram de joelhos Os três Mãe, pai, a moça Se abraçaram E Jesus fez uma obra muito linda na vida dela Anos mais tarde Eu recebi um telefonema E disse Pastor Mar O senhor se lembra de mim? Eu disse quem é Sou aquela garota lá do Paraná Da oração Eu disse Tá, e aí como é que vai você? Diz, pastor Estou ligando Só para ele dizer o que Jesus fez na minha vida Diz, me diga Pastor, casei, pastor Eu disse Você se casou? Ela disse Me casei Eu quero falar para o senhor Eu falei Não precisa Eu já sei como é o rapaz Eu disse Como o senhor sabe? É aquele que você me contou Aquele dia Ele disse Pastor Deus escutou aquele dia Aquela brincadeira que o senhor fez comigo O rapaz é daquele jeito Ela falou Pastor Eu fui passar Eu fui passar Lua de mel Eu disse Lá em Las Vegas Lá em Las Vegas O carro foi assim Pastor Nós ganhamos uma casa de presente De um padrinho A casa é exatamente daquele jeito E ela disse Pastor Obrigado por me ajudar a sonhar Naquele dia Eu desliguei o telefone Eu disse É possível É possível Acontecer milagres É possível Meu Deus Transformar aquilo Que é desgraça Numa história nova De possibilidades De fé Mas sozinho Você não vai dar conta Deus te trouxe hoje aqui Para renovar os seus sonhos Não me interessa O que aconteceu Entenda que na sua vida O que não acontece Amando de Deus Acontece debaixo Da permissão dele Todas as coisas Que se transformaram Em desgraça Na sua vida Em lutas Em obstáculos O meu Deus Não tinha te deixado vazio E sozinho Não Ele permitiu aquilo Porque ele sabia Que você daria conta De superar De vencer A minha Bíblia diz Que o meu Deus Não dá uma luta maior Do que aquela Que você pode passar Se você já passou por ela E está vivo Respire fundo Jogue Satanás Para trás Agarre as promessas De Deus Porque o meu Deus Vai transformar a sua vida Num palco de glória Novamente Quem pode voltar a sonhar Agora eu não quero Que você grite Não quero que você Só jogue a mão para cima Eu quero que você Dê um salto Para cima Neste lugar Para voltar a sonhar Sente de novo Sonhar é bom Duro é pagar o preço Pelo sonho Vem comigo José Vem correndo pelo campo Levando consigo onze marmitas Ou melhor dez Porque o seu irmão mais novo É Benjamim Ele está em casa Vem levando dez marmitas Para os seus irmãos Trabalhando no meio do mato Vem cantarolando Quem sabe cantando a música Da Chapeuzinho Vermelho Pela estrada fora Eu vou bem sozinho Levar as marmitas Para os meus irmãozinhos Chegue perto Dos seus irmãos agora E veja eles Com um sorriso Malicioso no rosto E dizendo José Temos um presente Para você hoje E você com alma pura E branda Dizer a eles Eu quero presente Eles falando para você Feche os olhos Nós vamos te conduzir Até o presente E você de olhos fechados Tendo cinco irmãos À esquerda Cinco irmãos à direita Te levando para perto Do seu grandioso presente E eles dizendo Está frio José Está frio Está esquentando Está chegando perto José E a ansiedade Dizendo assim Gente vocês se lembraram De mim Obrigado E de repente Eles dizem Pode parar José O presente está na sua frente A gente conta até três No três você abre os olhos Para receber Um Está pronto José Estou Dois Tudo pronto José Sim Antes do três Vinte mãos Dez pares de mãos Encostam nas suas costas E diz Três E quando ele abre os olhos Tem uma cisterna Na frente dele E ele caiu Dentro da cisterna Eu estudei Sobre as cisternas Do mundo antigo Sete metros De profundidade Cheia de lodo Casa de aranhas E baratas Sanguessugas E toda sorte De bicho Pestilento Pessonhento Casa de escorpiões E lá está o garoto Dentro daquele lugar Sabe Deus Como ele caiu ali E a única coisa Que ele escuta É o grito De risadas Debochadas Em cima E ele olha Para o céu E o que ele vê? Apenas a abertura Da cisterna E lá em cima Um céu azul Iluminado por um sol Que não consegue chegar Perto dele E aqui de baixo Ele está gritando Não sei se machucado Se arranhado Se com as pernas quebradas Ele está gritando Gente Brincadeira sem graça Me tirem daqui Lá de cima Alguém diz Eu sonhador Sonhe Você não ia ser grande Maior do que nós Olha onde você está agora Bem abaixo de nós Quer ver o seu sonho Concretizado Crente? Se prepare para ser humilhado Se prepare para ser jogado Abaixo de todos Ninguém será aceito Sem antes ser rejeitado Eu falei isso ontem na cruzada Se Deus tem algo grande Na sua vida Se prepare para virar Um saco de pancadas De pessoas insensíveis Que serão de alguma forma Um instrumento de Deus Para te moldar O sofrimento É uma escola É a escola que Deus escolheu Para te graduar E Deus quer ver Se você tem Hombridade e caráter De passar por essa escola Sem testanejar Sem debochar dele E por favor Se está dentro da cisterna Não murmure Contudo você ainda está vivo E o que importa É viver E o que importa É saber que você ainda pode fazer isso Nada como amanhã Nada como um dia após o outro Nada como nosso Deus Trabalhando na eternidade Criando novas histórias Escrevendo novos projetos E você continua sendo O protagonista da história dele Deixe-se levantar os inimigos Deixe-se levantar as pessoas Que vão te ver Jogada no chão agora Não tente Entender os planos de Deus Apenas aceite os planos de Deus Como eles são E eu te encontro do outro lado Do mar vermelho Eu te encontro do outro lado Para a gente cantar O hino da vitória Todos os que estão aqui Pastor Joels Todos os que estão aqui Gilmar Tem o mar vermelho Para atravessar E nem todos Atravessam o mar vermelho De igual forma Uns vão atravessar O mar vermelho Em cima de um cavalo Porque vão ter possibilidades Para isso Outros vão atravessar O mar vermelho Com a robustez física Da sua saúde Mas e os doentes E aqueles que tinham Que vir arrastados Em macas E as crianças de colo E a sua mãe Com duas, três crianças Que não tinha velocidade Na perna Como é que eles iriam Atravessar? Não olhe para trás Não deixe-se intimidar Por faraó Se Deus abrir o caminho Eu passo por ele O que importa Não é que alguém Vai chegar primeiro Do que você O que importa É que todo mundo Que chegar lá Primeiro do que você Vai ter que te esperar O cântico da vitória Não é cantado por um só É cantado em coro O que chegou primeiro Tem que esperar o último chegar Para se alegrar junto Eu profetizo Que o seu tempo está chegando Posso ouvir mais um grito De glória a Deus De alguém que está Atravessando o mar Pastor, o que eu faço? Exercita sua fé Dentro da cisterna Olhe para cima Invoca Invoca o Deus de Abraão Invoca o Deus de Isaac Invoca o Deus Do seu pai Jacó Eu posso ouvir o eco Do garoto gritando Dentro da cisterna Deus de Abraão Deus de Isaac De Jacó E lá do céu Meu Deus respondendo assim O silêncio de Deus O silêncio de Deus machuca O silêncio de Deus Arranca pedaços da gente O silêncio de Deus Tortura De uma vez Num momento de agonia Na minha vida Eu gritei para o Senhor Eu disse Senhor, por que o Senhor Não fala muito? Deus é um ser Que não fala muito Já reparou na Bíblia? As frases deles São célebres Mas são frases De uma frase só Eu sou o que sou Ponto final Eu atravessarei contigo Eu chegarei de lá Com você Ponto final Não temas Porque eu sou contigo Ponto final Eu perguntei a Deus Por que o Senhor Fala tão pouco Que Ele disse para mim Filho Eu sou um ser Que sou alienado A minha palavra Eu estabeleci A lei da minha palavra O que eu falo Sou obrigado a fazer Por isso eu não falo De qualquer maneira E não falo Pelo impulso da emoção Homem fala Do impulso da emoção Homem promete Uma coisa de pé E não sustenta sentado Deus não O Senhor disse para mim Filho Eu sou um ser Que fala pouco Mas quando eu resolvo Falar Sai de baixo Quando eu falo Tudo que eu falei Vai acontecer Nem que eu tenha que mover A história Nem que eu tenha que parar O sol e a lua Nem que eu tenha que trazer De volta o morto Que está na tumba Há quatro dias Nem que eu tenha que fazer Um machado flutuar Em cima das águas Quando eu falo Eu faço acontecer Meu corpo está arrepiado agora Sabe por que? Porque se Ele abriu a boca Para falar agora É porque o seu milagre Está vindo aí Nas asas do vento Se prepare Porque Ele sentará Nas asas De um quero bem E voará Para entregar O seu milagre Quem acredita nisso Comece a adorar Sonhe Ouse sonhar Você nunca irá além Dos seus sonhos Horas mais tarde Uma corda Desce a cova A cisterna E o garoto Sobe por aquela corda É puxado Pelos seus irmãos E ao chegar lá em cima Eu imagino ele empurrando Os irmãos dizendo Que brincadeira mais besta Eu pensei que vocês Iam me deixar ali Para sempre Eu sabia que vocês Estavam só brincando Comigo E enquanto ele está Dialogando com os irmãos Ele escuta O tilintar de moedas Caindo nas mãos De alguém E quando ele olha Eles veem os seus irmãos Negociando Com os Escravoeiros Do deserto Os homens que Compravam almas E vendiam para Senhores feudais E quando José Vem aquilo Um dos seus irmãos Que está recebendo Dinheiro aponta Diz assim O escravo é aquele ali Quando ele aponta o dedo Todos os irmãos Olham para trás Eu imagino José Olhando para trás também Só que não tinha Ninguém mais atrás dele E quando ele olha Todos estão apontando Para ele Vem um homem maligno Com uma Algema Que prende os seus braços Prende os seus pés Quatro correntes Uma em cada mão Uma em cada pé Ligadas a um elo De uma corrente Que vai até A couraça De um cavalo Eles começam A arrastar o garoto Para longe Da visão Dos seus irmãos E vai José Sendo arrastado E a pergunta Que não quer calar É essa Por quê? Por quê? É a pergunta Que atormenta A vida do crente Por quê? Porque Deus Te abandona Porque Deus Te deixa sozinho Porque o filho Está com câncer Porque o emprego Foi embora Porque as pessoas Te abandonaram Porque tudo Na sua vida Dá errado E na vida De todo mundo Dá certo Por quê? Por quê? E a silhueta Dos irmãos Vão ficando Para trás E ele começa A gritar Rubem Judá Ei Parem com isso Essa brincadeira Já foi longe Demais E eles estão Debochando Rindo Indo embora E ele agora No desespero Faz como qualquer filho Faz Grita o pai E a mãe E o pai e a mãe Não estão ali Para ouvir Tem dias Na vida da gente Não tem pai Nem mãe Nem irmãos Nem ninguém Para nos ouvir Tem dias Na vida da gente Que somos aprisionados Pelas circunstâncias E o desespero Da solidão Bate forte Aqui dentro Ser um ser humano Não é fácil Viver é uma aventura É uma aventura Que você tem que saber Levar a vida Porque senão Você pega um revólver Ele dá um tiro Na cabeça Foi para isso Que Jesus te trouxe Para perto dele A diferença Do ímpido e do justo Talvez seja essa Todos se desesperam Mas o ímpio Não tem onde recorrer Então ele se droga Bebe cachaça Se atira Do alto de uma ponte Enforca-se E dá um tiro No ouvido O crente Ele passa pelo mesmo vale Sente as mesmas dores Porque ele é de carne e osso Mas ao invés de fazer isso Ele vai para Dentro do quarto dele Fecha a porta Atrás dele Crava o joelho no chão E se esconde A sombra da cruz E já não tendo Palavras para orar Ele começa a gemir E esse gemido Vai subindo E é o Espírito Santo Que intercede por nós Com gemidos Inexprimíveis Em cima Há um tempo Para tudo O cálice Da dor E do sofrimento Que Deus estabeleceu Para que você O bebesse Está sendo Enchido Gradativamente Com o seu gemido E com as suas lágrimas Lágrima de crente Não desaparece Lágrima de crente É a oração sólida Nunca ouviu isso? Escreve Lágrima de crente É a oração concreta É a oração materializada Aquilo que você fala aqui Quando você derrete em lágrimas Você transformou Todos os seus sentimentos Em lágrimas E a minha Bíblia diz Que o anjo do Senhor Cole em uma taça E leva lá em cima No céu E despeja diante Do altar de Deus Deus só está esperando Esse cheiro Ficar um pouquinho Mais intenso Quem sabe Hoje à noite Quem sabe Hoje à noite Deus vai sentir O perfume Do seu sofrimento Pela última vez E vai se levantar E vai dizer Basta Eu profetizo Em nome de Jesus Cristo Que ao acordar Amanhã de manhã O dia vai estar Mais bonito A comida vai estar Mais saborosa O sol vai estar Mais brilhante Eu profetizo Em nome do Senhor Jesus Que o diabo Vai desaparecer Da sua história Aguenta Vai passar O rapaz é levado Para uma praça pública Para ser revendido Está semi-nu Banhado As pessoas De forma humilhante Vêm olhar Os seus dentes Os seus ossos A textura Da sua pele Ele é apalpado Por todos Até que chega Um homem Chamado Potifari E o compra E leva o rapaz Para dentro Do seu palacete O rapaz Começa Esfregando o chão Mas quando Deus Está na vida De alguém A pessoa Não fica Lá embaixo Para sempre A pessoa Pode estar Aprisionada Ela é diferente De todas as pessoas Que estão lá Porque a glória Da benção de Deus Marca a vida Da pessoa E ele que começa Esfregando o chão Dias depois É o mordomo Da casa Está cuidando Da casa E o rapaz Tinha um são De Deus E a unção Atrai Grava essa sentença Olha para o seu irmão E diga A unção de Deus Atrai A unção Atrai O que presta E o que não presta A unção Vai atrair Pessoas que vão Te amar E vai atrair Pessoas que vão Te odiar Os que vão Te amar São aqueles Que vão entender A sua chamada E os que vão Te odiar É por causa Da inveja De não estarem No seu lugar De qualquer forma Você terá A benção de Deus Sobre a sua vida E a unção De Deus Na vida De José Fez a mulher De Potifar Se encantar Por ele E a infeliz Cheia de pomba gira Olhou para o nosso irmão José E se encantou E se insinuou Para ele Chegou um dia Que ela agarrou José E o garoto Era crente E ele se esquivou E deixou a capa Na mão dela E perna Para quem tem Desce uma escadaria Sobe um corredor Vai por outro Esquerda De direita Chega até No quarto Dos empregados E quando ele entra Dentro da casa dele Dentro do quartinho dele Ele deve ter aberto Aquela porta Num chute Quando entrou Fechou a porta Botou trinco Cadeado Botou a tramela Pegou uma cadeira Colocou atrás Encostou na parede Ficou E daqui a pouco O sentimento de prazer Invade a alma O prazer de vencer O pecado Ele deita na cama Coração acelerado Vai desacelerando Vai olhando pro céu Vai começar a rir Senhor Quase fui Pense numa mulher bonita Era a mulher de Potifar Ela não era igual Umas e outras Que a gente olha E não sabe Se está de frente Ou de costa É só uma baranga Não Aquela mulher Era sensual Era bonita Pra ser mulher De um estadista Era uma mulher Que chamava atenção Imagina José Negociando com Deus Senhor Já enfrentei tudo Cova Abandono Humilhação Esfreguei chão Mas agora Te provei Que sou fiel Senhor Eu não pequei E lá vai o sonhador De olhos fechados Dizendo Senhor eu vou sonhar Que amanhã de manhã O dia vai ser diferente Vou bater na minha porta Potifar vai vir Com uma coroa Pra me coroar Porque Esse é o sentido da vida Quem é fiel Tem que ser abençoado E dorme o rapaz O sono da inocência De repente A porta começa A bater E ele olha Pelo olho mágico E vê Potifar A mulher Os soldados E eu imagino ele olhando Pro Senhor Já chegou O meu milagre A minha bênção Se ajeitando Vai pro espelho Arruma o cabelo Quando ele abre a porta Pra receber o Senhor Potifar A mulher olha pra ele E diz pro seu marido Foi ele Ele tentou me violentar Ele tentou contra a minha honra José tentando se explicar E antes que ele se explique A mão de Potifar Deve ter descido Sobre o seu rosto Caído no chão Ele tentou olhar Para os seus algodos E tentar se explicar Era tarde demais Soldados Prendendo seus pés As suas mãos Sendo chutado E esbofeteado E por dentro A pergunta que não cala Por quê? Por que o crente É caluniado? Eu não conheço Um ministério Que não seja caluniado Eu não conheço Um homem de Deus Uma mulher de Deus Que não traga A marca da calúnia Sobre as suas costas E a pessoa que calunia Deveria pensar Duas vezes antes Fazer isso Porque a calúnia Dói os ossos Você não tem como Se livrar dela Um francês escreveu É como se você Pegasse um saco De penas E atirasse Do alto De uma montanha E dias depois Tentasse reagrupar As penas Impossível Sempre vai ter Uma voando Só quem já foi Caluniado Sabe a dor Da calúnia E os senhores Estão me dizendo aqui Que eu estou pregando Para um grupo De calunianos Foi para isso Que Deus te trouxe aqui Para te dar força E dizer para você Que aguente firme A verdade Sempre é verdade Quem vai te justificar É Deus Quem vai te defender É Deus Quem vai mostrar Para os homens Que você não é nada Daquilo que eles falam É o próprio Deus O Senhor manda Um recado para você hoje Ele manda dizer para você Que ele comprou A sua briga Ele diz Minha vingança Só aguenta o trampo Aguenta firme Vai passar Levanta a mão direita Para o céu Comigo Chegou aí na mão Coloque nas costas Do seu irmão Faça um carinho nele Faça um carinho nela Diga para ele Aguenta Vai passar Um pastor em São Paulo Foi caluniado Mas com aquelas calúnias Cabeludas Que destrói a vida De qualquer um E nós vivemos Num país Cuja lei Protege O caluniador E não o caluniado É o caluniador Que tem que provar Que é uma mentira O que as pessoas estão dizendo Há uma impunidade Nessa área Falam de você E é você Quem tem que provar Que você não é aquilo Que as pessoas estão dizendo Fizeram isso Com esse nosso amigo E foi uma coisa Tão absurda Que ele não suportou O peso De todos olharem Para ele E um dia Ele pegou a carteirinha De membro De pastor dele Chegou no púlpito Da sua convenção E disse Eu não quero mais ser pastor Porque estou trazendo Escândalo ao reino de Deus Alguém disse Não, mas fique firme Nós acreditamos em você Ele disse Mas não dá O olhar da dúvida É muito triste Passou dias Esse homem perdeu A família Outros dias Ele perdeu A vontade de viver Foi visto Andando pelas ruas De São Paulo Pedindo esmola Bêbado Caído numa sarjeta Porque um desgraçado Caluniador Não sabendo E não medindo As consequências Das suas palavras Roubaram a vida dele Um dia Ele estava passando Perto de uma casa Ele era Na casa do pai De Oxum Ele estava bêbado Entrou lá dentro Era um terreiro De macumba E Trinta e duas pessoas Lá dentro Com seus atabaques Dançando Girando E quando viram ele entrar Pararam a música Porque ficaram com pena dele A situação dele Era tão lamentável Que ficaram com pena dele Embriagado Sujo Com semblante De quem estava Morrendo E o pseudo Pai de santo Lá O pai de chiqueiro Mandou chamar ele E diz O que você tem amigo Não tenho mais nada O que você precisa Eu preciso de paz E o pai de santo Com pena dele Levantou para fazer Uma reza brava Foi dar um passe Nele E quando ele Soprou o charuto Na cara do meu irmão E colocou a mão Na cabeça dele Foi ele colocar a mão E tirar os gritos Colocou a mão E tirou Gritando Ai E todo mundo Falou Ai o que Ele disse A cabeça desse homem Está rachada Mas tem fogo Ainda dentro dela Ele abriu os olhos Segura e segura Ele abriu os olhos Mesmo embriagado E disse o que O homem disse Sai pra lá Você me enganou Eu disse Enganei porque Você tem fogo Na sua cabeça ainda Tem fogo aí dentro Esse pastor ainda Sobre efeito Da cachaça Abaixou os olhos Começou a chorar E disse Deus Prova que ainda Tem fogo aqui Se tem fogo Na minha vida Ele se levantou Apontou o dedo Pra todos aqueles Se tem fogo Na minha vida Eu quero que Todos os demônios Se curvem Diante do seu nome Aqui dentro Caíram 32 pessoas Endemoniadas Naquele dia E ele agora Sarou Foi colocando a mão Na cabeça Sai em nome de Jesus Sai em nome de Jesus Hoje lá Não é mais casa Do pai de Oxum É casa de oração Das assembleias de Deus O caluniado Foi justificado Pela fé A família voltou E ele carrega No corpo As cicatrizes Mas está de pé Interior de Minas Gerais Uma mulher Entra dentro do culto Às pressas Correndo Com um bebezinho No colo E o jovem pastor Missionário Solteiro Ali dentro Ela pega o bebê E joga nos braços E diz assim O filho é seu Trata de cuidar E assumir as responsabilidades E sumiu a mulher A igreja parou Não deu tempo De fazer mais nada Começaram a se levantar E ir embora Dizem assim Esse pastor pecou Teve um filho com a mulher Não quis assumir Desgraçaram a vida dele E ele aguentou o tranco Sozinho Oito anos depois A mulher entra naquela igreja E ele está lá Sentado nos bancos Não se desviou da fé E ela procura ele E quando o encontra Ela pede a oportunidade Na igreja Diz lá Oito anos atrás Eu entrei aqui dentro Com um bebê no colo E entreguei Para aquele homem Que era o pastor aqui Eu quero dizer Que ele não era o pai Da criança Mas eu não tinha Ninguém nessa cidade Que eu pudesse confiar Só ele Tinha condições De cuidar do meu filho Porque é um homem justo Temente Oito anos Perdido Na vida dele Mas aquela noite Quando essa mulher Testificou Houve um avivamento Tão grande Naquela igreja A cidade ouviu a história E uma igreja De duzentas pessoas Foi para mais de Mil e quinhentos membros Em menos de dois meses Não tem De entender os projetos De Deus Aceite eles Você não é um coitado Você não é alguém Que Deus tem que ter pena De você Não sinta pena De você Aguente firme Fale como Paulo Gravado A senhorita com o CD Gravado Eu abrindo o jornal E visto lá Um crente Da Assembleia de Deus Ou de outra igreja Batista Não sente Com a igreja Passa dentro De um supermercado Vai dar bom dia Para o paralítico O paralítico Dá um salto Levante e anda Eu vou ver Alguma coisa Acontecer Agora Muxa a barriga Estufre o peito Levante a mão direita Para cima Com coragem Coloque a mão No ombro do seu irmão E agarre o ombro dele Agarre Agarre e chacoalhe ele Até ele ficar irritado Chacoalhe ele Chacoalhe ele Dá um tranco nele Diga Está entendendo? Diga Está entendendo? É Deus Quem está te testando Não é o diabo Que vai acabar Com a sua vida Diga Deus acreditou em você Aguenta 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 Firme Sonhe E ouse sonhar Você nunca irá além Dos seus sonhos Lá vai José Para dentro de uma prisão Uma coisa É você ir para a prisão Porque roubou um carro Foi pego com drogas Outra coisa É você chegar Dentro de um presídio Debaixo da acusação De assédio sexual Presos Pegando canecas E batendo Nas grades Dizendo assim Temos carne fresca Chegando O carcereiro Já havia avisado Olha Está vindo um homem aí Que abusou Da mulher Do seu senhor Você já viu um preso Entrar na cadeia Debaixo desse crime Eu já Ele entra E enquanto está Sobre o olho Do policial Os olhos do policial Ele encontra O canto da parede Encosta E vai até o chão E se agarra Com seus joelhos E grita Pela mãe Pelo pai Veja José No canto Da parede Eu e você Sabemos que ele Não devia Ele está no canto Da parede Abandonado Chorando Não dá Não dá para chamar Pela mãe Pelo pai Mas e pelo Deus De Abraão Deus de Abraão De Isaac Do meu pai Jacó E lá do céu A resposta Inclina Inclina a sua cabeça Chora Chora Rasga o peito Põe para fora A dor Você não é o único Que sofre Você não é o único Que sente dores O universo O universo Não gira em torno Do seu umbigo Você tem que acreditar Que Deus está no controle Da sua vida Você tem que acreditar E se você não sair daqui Hoje crendo Que Deus está no controle Da sua vida Os projetos dele Nunca vão acontecer Na sua história O que fazer Com o silêncio De Deus Houve uma madrugada Na minha vida E na vida Da minha esposa Que está ali Que nós gritamos demais Alguns já conhecem a história Ontem eu até Falei alguma coisa Sobre isso Quando nós estávamos Gerando um sonho O sonho do menininho Do filho homem Do machinho Que todo pai quer ter Aquele que vai levar O sobrenome Da sua existência Para sempre Vai dar continuidade A sua linhagem Nós estávamos já Bem avançados Em meses Quando ela foi internada Com hemorragia Foi reinternada Dessa vez Eu chamei o médico Que era um amigo meu Da época das vacas gordas Que nessa época Agora eu vivia da fé Eu disse a ele Doutor Cuida da minha esposa E ele disse Marcos Fique tranquilo Vai dar tudo certo O bebê está seguro E eu disse Eu não tenho mais dinheiro Para pagar plano de saúde Ele disse Fique tranquilo Ela está pelo SUS Mas eu vou cuidar dela Uma semana depois Eu chego de viagem A alta está dada E quando eu fui buscá-la O médico diz Olha tem alguma coisa Estranha acontecendo Porque o líquido Da placenta Sumiu E ele não teve Explicações lógicas Para isso E eu disse Mas o senhor falou Que estava de alta Ele disse É mas eu não sei O que aconteceu Sumiu Ele viu meu desespero E fez uma nova ultrassom Ele começou a escrever Um papel Transferindo ela Para um outro hospital E eu desesperei Agora Era um hospital Das clínicas Em Ribeirão Preto E a gente Sem carro Na época Não tinha condições De ir para lá Foi uma luta Muito grande Eu me lembro Quando chegamos Até o hospital Às sete da noite Ela foi atendida Às duas da manhã Quase Quando entrou Lá dentro da sala Aquele médico Não era um médico Era um açougueiro Não atendeu Era em cinco minutos Saiu no corredor Me chamando Quem é o senhor Feliciano E eu cheguei Pois não senhor Disse olha Não há o que fazer mais O bebê está morto E o senhor tem que levar ele embora Nós não temos leito Para interná-la aqui E eu parei Disse moço calma É muita informação O que aconteceu Diz não Não tem explicação mais O bebê Ela chegou aqui O bebê já estava morto Nós temos aí Mais de mil pessoas Para atender Não temos leito Então leva ela para casa O organismo dela Deve colocar o bebê Para fora em três dias Se o bebê Não sair em três dias Você procura o médico Porque ela pode ter Algum tipo de Sequelas E eu fiquei parado Olhando para o médico Daqui a pouco Atrás daquele biombo Onde as pessoas trocam Sai a minha esposa Eu já disse para ela O único erro que ela fez Na vida Foi ter casado comigo Sai ela lá de trás Me dá um abraço E eu lembro até hoje Pergunta dela Aqui nesse ouvido Por que? Onde eu errei? O diabo acusa E veio à mente dela Será que é porque Você viaja muito Eu fico sozinho E eu fico pedindo a Deus Que eu quero você Mais próximo de mim E nessa hora Você quer ter um argumento Você quer ter uma explicação Lógica E você não tem Aí você faz aquilo Que todo pastor faz Sai pela tangente E diz a frase Que ninguém quer ouvir Deus sabe Deus sabe todas as coisas Eu sei que Deus sabe Por que que não se explica? Eu queria saber Mas a gente não sabe E Deus naquele dia Se calou Porque ela dentro do carro Estamos voltando para casa Eu, ela e a minha sogra Eu lembro como se fosse hoje Eu tentando brincar com ela Conversar Falei para ele Nós íamos ter outros filhos E ela abraçada com a barriga Chorando Deu um grito Pegou a minha mão do volante Colocou na barriga dela E disse Você é o pastor aqui Você ora E Jesus levanta paralítico Tem milagre nas suas fitas Ora para o seu bebê ressuscitar Você pensa que eu não orei? Coloquei as mãos na barriga dela E invoquei com toda a autoridade do mundo Usei os argumentos Que eu conhecia A teologia que eu conhecia Usei Os cultos que eu havia pregado As vidas que haviam sido salvas Usei tudo que você imaginar De argumento E sabe como ele me respondeu? Aquela noite foi negra Ela dormia debaixo de sedativa Abaraçada com a barriga E eu não conseguia dormir Fui para um quartinho Que eu tinha feito Um escritório Dobrei meu joelho E comecei a gritar Deus Fala comigo Senhor Me explica Qual o problema? O que aconteceu? Por que meu bebê foi embora? E a gente começando a arrumar As roupinhas O enxoval Você não é o único que sofre Se você quer uma unção de Deus Sobre a sua vida Prepare para pagar Eu não sei qual preço Que Deus vai cobrar de você Deus vai te levar no limite Deus vai te testar E por favor Esteja pronto Para ser aprovado No final Eu levantei na madrugada Olhei para a parede Um monte de diploma De teologia Eu queria rasgar tudo Eu olhei para os livros Para a estante Eu tinha lá na época Acho que 14 bíblias Que eu havia lido Ou 16 Não me lembro agora na época Eu olhei todas aquelas bíblias Eu queria queimar tudo Eu me decepcionei Eu esperava mais dele Eu queria ouvir Eu queria ver um anjo Eu queria sentir uma unção Eu queria alguma coisa Hoje ainda de manhã Meu telefone tocou Meu secretário me ligou E disse Pastor Marco Recebemos um e-mail aqui Vai estar no meu site Daqui a alguns dias Uma irmã que estava Com o bebê morto Dentro da barriga dela 18 dias E ela encontrou o senhor No culto Ela ia fazer a curetagem No outro dia E pediu a oração Mas ela não contou Para o senhor o que era O senhor pediu Para que o marido Colocasse a mão na barriga E o senhor colocou A mão sobre a barriga Ela pediu para dizer Para o senhor Que o bebê ressuscitou Está vivo De manhã O que você acha Que eu estou pregando hoje Senhor Hoje veio a memória Tudo o que aconteceu Deus lá em cima do céu Olhando Dizendo Vamos ver até onde você vai Garoto Aguenta Seis horas da manhã Eu botei um travesseiro Na cadeira Botei a cara Botei o outro travesseiro Por cima Eu gemi Eu gritei Eu implorei Eu disse Senhor fala comigo O senhor vai me perder Eu estou sem fé Eu esperava o vento Do Pentecoste Eu esperava a força Trituradora do meu Deus Entrar ali dentro E me arrebanhar Não veio o vento Do Pentecoste Veio a brisa Da caverna de Elias E o senhor disse Aqui no meu ouvido Na vida do crente Ele não tem que entender Tem que aceitar Porque eu vejo o futuro Enquanto você vê Só um palmo à frente Do seu nariz Inclina a sua cabeça José Que foi que morreu Na sua vida O que foi que morreu Na sua vida O que é que te deixa Tão desanimado Tão depressivo O que é que você Não consegue ser feliz Não consegue ser Social O que é que está acontecendo Com a sua história Que te fez ficar Enclausurado Num mundinho pequeno O senhor te trouxe hoje aqui Talvez não Para aliviar a sua dor Mas só para te dizer Aguenta Não dê o braço A torcer Não se acovarde Vai passar E só uma noite Amanhecer está vindo aí Aguenta José O silêncio dele Não significa Que ele te esqueceu Ou te abandonou Não O silêncio dele Diz que ele está te testando Ele está te olhando Ele está te observando Ele vai Se manifestar Não no meu tempo Não no seu tempo Mas no tempo dele Se segure Aguenta firme Não pare de sonhar O sol e a lua Ainda vão se curvar Adiante de você As 11 estrelas Vão se curvar Adiante de você Você não morre Até que os sonhos De Deus se cumpram Na sua vida Você não morre Quem vai para a masmorra Está condenado A morrer lá de baixo Subsolo do palácio real De faraó Sem luz Sem água Sem comida Dois anos lá dentro O máximo que um ser humano Suportava eram Dois anos e meio Três anos Sem a luz A pele perdia Sua pigmentação E a força Estando debaixo do palácio As paredes úmidas Começavam a adoecer Os brônquios Nessa época José já devia estar Com uma tuberculose As olheiras Eram expostas O corpo dele Possivelmente Foi violado Lá dentro Daquela prisão Dois anos Depois Deus ainda Não fala com ele Silêncio Dois anos Aguenta 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 Quem escreve a sua história É Deus Não é bom Homem Aguenta Dois anos Ele nunca Ele nunca mais Voltar Quando Deus Resolve Fazer um milagre É da noite Para o dia É assim É num Passo de mágica Aleluia Ele está Diante de faraó E o rei Está dizendo Você consegue Interpretar Os meus sonhos José Tinha motivo De sobra Para amaldiçoar Para o Deus Dele morrer Ele poderia ter dito Eu não entendo Nada disso Passou a minha época Me deixa morrer Em paz Falta só seis meses Para eu morrer Ele podia dizer Eu sou um ateu Eu não acredito Em nada disso Eu sou isso Ou aquilo Quando o faraó diz O rapaz Inclina a cabeça Tossindo Com o pulmão Cheio de doenças E diz Eu não Mas o Deus A quem eu sigo Glória a Deus Glória a Deus Uma palavra só E botou Deus De pé No trono dele E Deus gritou Basta Ele consegue Me honrar No meio do silêncio Ele consegue Me honrar Com o corpo dele Violado e aduentado Ele consegue Me honrar Todo machucado É hora De eu fazer O sonho acontecer E José interpreta O sonho Vaca gorda Vaca magra Ano de prosperidade Ano de doença Isso aquilo O faraó se levanta E diz O que é que você me aconselha Rapaz Olha só O príncipe do mundo Pedindo uma informação Para um ex-detento O que é que você aconselha Ele disse Se eu fosse senhor Eu escolheria uma pessoa inteligente Para administrar Essa época toda E o faraó diz Pronto Já encontrei a pessoa Os príncipes se levantam Nos seus tronos Os sátabas Os bruxos Os magos E assim Sou eu Eu estou aqui há muito tempo Não sou eu Trabalho ao lado do rei Há anos Sou eu que vou ser levantado agora É a minha chance É a minha vez O faraó levanta o cetro dele O rei fazia isso Com quem ele amava Assim como o rei fez com o estere E apontou o cetro para o estere O rei levanta o cetro dele Todo mundo tenso na sala Para quem ele vai apontar o cetro Está preparado para ver o cetro? O faraó pega o cetro e aponta Para o ex-detento e diz Não há homem como você na terra E ele ainda se explica Não há homem como você Tem quem habite o espírito do Deus Altíssimo Você vai governar o Egito Ao meu lado Todos estão passos Mas ninguém interpela o rei Quando o rei diz Está dito Quando o rei assina O tratado está assinado Quando ele escolhe Está escolhido O rei manda dizer Que ele já escolheu alguém nessa terra Já escolheu alguém aqui em Nova Iguaçu Já escolheu alguém no estado do Rio de Janeiro Eu não estou pregando mais para detentos Estou sim Pregando para a gente Que acordou hoje de manhãzinha Numa prisão fétida Imunda Com roupas sujas E com nome escrito Nos livros de derrota da história Mas hoje à noite Você não volta para a prisão Se prepare para dormir no palácio Hoje à noite Se prepare para dormir no palácio A quanto velho o sermão Diga para ele Solte o cinto Agora é hora de voar Vai, dê um grito de glória aí dentro Deixa eu me ouvir José, você vai governar o Egito comigo Ele não tem nem palavras, pastores Pode dizer assim para ele Mas eu acho que a sua roupa não está legal Roupa de detento Não O faraó só bate as mãos Eu quero os estilistas do reino E entra o Armani da época Entra o Yves Salohan da época E olha para ele assim Você fica bem num tom vermelho Num tom azul Num tom branco E as roupas estão sendo feitas O cheiro dele não era bom O faraó diz Você vai tomar banho hoje De especiarias no Egito Uma jacuzzi com águas quentes e fervendo Cheio de tempero de coisa bela Só príncipe tomava banho naquilo Lá vai José Dois anos sem tomar banho direito Dentro de uma jacuzzi Ele está tomando banho Lá de cima Deus está olhando E soprando o ouvido dele Sou fiel ou não sou? Sou fiel ou não sou? Está cansado José? Amanhã você nem quer administrar um reino Vai para o seu quarto Levem ele para o camarim dele Ei glória Pense numa cama Cama de rei Cama de governador Gigante, grande Véus caindo por cima Melhor tecido do Egito Travesseiros com penas de gansos Seda pura Lá vai o corpo esquelético De um ex-detento Deitando naquela cama E as lágrimas descendo E o Senhor trazendo a memória dele O sol e a lua E onze estrelas Ais lágrimas descendo Aisla é um ex-detento Véus caindo por nós Rápida Eu não estou pregando um terço da Bíblia Eu estou contando a sua história É isso que Deus vai fazer com você depois de hoje Porque Ele fez comigo isso Ele fez comigo Um dia desse eu estava viajando pelo mundo Estava num hotel muito chique, muito belo Sentei naquela cama, olhei pra tudo ao meu redor E o Senhor disse pra mim, e aí? Lembra da Vila Tatu? Lembra da cama grande com dez pessoas em cima dela? Sou fiel ou não sou? Está preparado José? Hoje é a sua noite Hoje é a sua noite Eu não sei o que o diabo diz Mas o meu Deus mandou dizer assim ó Risca tudo o que o diabo falou E se prepare pra ouvir Deus cumprir Tudo o que Ele prometeu Que ia acontecer Feche os seus olhos aí Pegue na mão do seu irmão O céu já vai se abrir Receberás uma nova unção O tempo de chorar passou O tempo de cantar chegou Pra prisão Pra prisão não volta mais O palácio te espera Se acredita e comece a adorar Porque a porta do palácio Meu Deus vai escancarar Sombras da cisterna nunca mais voltarão Lembranças de Potifar Esquecerá O meu Deus escreve uma nova história E é essa que você viverá Hoje Não amanhã e nem ontem Hoje O cativeiro muda Enche esse lugar de incenso agora Aleluia Aleluia Ele está administrando o reino Os irmãos vêm falar com ele Ele cria a história do copo de ouro Fique com seu irmão mais novo escondido E faz a família inteira vir falar com ele Ele está sentado no trono E dias depois Ele vê o pai e a mãe Os irmãos curvados diante dele A emoção invade o peito de José Ele perde um minuto E vai atrás do palácio Ou atrás daquela Da sala Encosta na parede Olha para o céu E diz Tu és fiel Sol, a lua e onze estrelas diante dele E Deus dizendo E aí José Sou fiel ou não sou? E José dizendo Obrigado Senhor E Deus dizendo Está entendendo porque eu não podia falar com você? Se eu falasse Eu atropelaria o milagre Eu fiquei em silêncio por isso Doía em mim ver você sofrer Mas eu sabia do resultado final Desfruta do palácio José Vive vida de estadista agora Ninguém mais ri de você Ninguém mais debocha de você Ninguém mais desacredita em você José enchendo o peito de ar Olhando para o céu E eu imagino ele dizendo Senhor, muito obrigado Me dá licença agora Senhor Porque eu tenho que administrar o mundo Me dá licença agora Porque eu tenho que cuidar Para que o mundo não morra de fome E Deus dizendo Vai lá José É chegado o seu tempo É chegado o tempo de você ser exaltado na terra Eu profetizo Que este é o tempo da sua história Pegue o seu irmão pelo braço Feche seus olhos Porque o Deus Que é um Deus de promessas Vai cumprir as promessas dele Na sua história Eu pedi para que eles Se tocassem Pegassem os braços dos outros Porque a Bíblia diz Que quando um não pode caminhar O outro pode ajudá-lo A Bíblia diz Senhor Que quando estamos em mais de um Fica mais difícil ser quebrado Transforme cada crente Num condutor de fé agora Eu quero que a autoridade E a glória que está em um Comece a reverberar Sobre os demais Onde houver alguém aqui Que tem um sonho meu Pai Faz esse sonho acontecer E faz ele ser uma realidade Eu quero que você solte os braços Do seu irmão E abrace ele Abrace ele literalmente O vendo que nós temos english E fazer praise Que tem um sonho E faz ele Que quer o que eu me E faz ele ser Que tem um sonho E quem tem um sonho Zeca